Salve, Glória e Corazão! Salve, Guerreira e Guerreira! Branca aqui pra gente. Repercutiu uma revelação feita pelo ex-meiadeco em entrevista. Muitos cicolores me mandaram esse vídeo, criando uma relação com a situação do Thiago Silva hoje no Chess, e questionando, por que o Thiago Silva não faz isso? Será que daria pro Fluminense fazer aquilo? Mas antes de mais nada, bora conferir. Pegou, e aí foi isso. Aí eu liguei pro Celso Barros e falei, Celso, tem uma ideia aqui, tem que falar pro Fluminense. Aí pegamos o presidente do Orcades. Qual era a ideia? Qual era o plano? O plano era o seguinte, eu fui nela e falei, olha, o Fluminense, o clube que eu quero ir, é um clube que revela muitos jogadores, tá, tá, tá. Ah, sério, tá. E eles, inclusive, venderam dois jogadores pro Manchester United. Fábio e Rafael. Ela, sério, quem é? Falei, são os gêmeos. E um deles tava jogando, titular. Ela veio dizer que era o Fábio. Ela, ah, é sério. Falei, então, por que a gente não faz uma coisa? O Fluminense cede, vocês contratam alguém que pode escolher três jogadores do Fluminense, cinquenta por cento, e fica com o valor articulado do resto. E vocês avaliam a minha venda, tipo, em cinco, seis milhões ou dez milhões, que é mais ou menos que valha os três principais jogadores do Fluminense. Aí ela falou, mas pode fazer isso? Eu falei, pode, lógico que pode. Ela saiu, foi, ligou, e ela falou, pode viajar. Aí foi assim que eu fiz o negócio. Quem quer dar um jeito, hein? Foi eu que negociei a minha saída. Cara, isso é maravilhoso! Foi eu. Aí eu liguei pro Luizão, o Luizão ia lá cobrar a comissão no Fluminense, aí ele regalou o olho e tá... Veio pra maresia. E aí, Ticolor? Analisando o questionamento, se daria pra fazer isso com relação ao Thiago Silva? Eu acho importante a gente perceber, olhando o próprio vídeo, que o Deco queria estar no Fluminense. O Deco articulou de um lado, articulou de um outro, ele queria vestir a camisa do Fluminense. Então, antes da gente partir pra qualquer ajuste ou malabarismo financeiro, é importante a gente perceber a vontade do jogador. e, infelizmente, a do Thiago Silva, neste momento, não é de vestir a camisa do Fluminense. Não acho que dê pra culpá-lo, mas é sim uma questão de vontade. E, dito isso, seguirei no aguardo desse retorno em 2024, mas quero saber sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Tamo junto! Saudações do que eu fiz!